Olá, é um grande prazer recebê-los como alunos do CEDERJ. Para nós é uma honra, uma felicidade, vê-los entrando como alunos do consórcio CEDERJ, ou seja, como alunos das nossas universidades públicas, a FEJ, o ERJ, o LIRI, o Rural, o ENF, o UF e o CEFET. Vocês estão entrando para um sistema composto de universidades públicas. E vocês sairão daqui como outros alunos saíram, entre os melhores alunos formados no Brasil, medidos pelo exame que o MEC faz, que é o ENAD. Os alunos do CEDERJ saem entre os melhores colocados no ENAD em todo o país, em todas as carreiras. Isso é ótimo, vocês vão ter uma perspectiva profissional muito boa, porque vocês já saem com esse diferencial de um curso muito bem elaborado, muito firme, mas isso tem uma consequência que vocês vão fazer um curso forte, um curso que precisa de muita dedicação. Quando vocês fazem um curso dessas universidades da forma presencial, vocês têm aula presencial, duas aulas por semana para cada disciplina, vocês têm uma relação um pouco mais intensa com seus colegas, porque vocês estão lá todo dia. Uma série de elementos que vocês não vão dispôr no curso de educação à distância. Mas no curso de educação à distância, vocês dispõem de uma série de elementos que vocês não disporiam no curso presencial. Vocês vão ter uma tutoria presencial, em vez de duas, uma vez por semana. Portanto, vocês vão ter oportunidade de ter esse encontro presencial. Vocês vão ter, ao contrário do curso presencial, material didático elaborado especialmente para essas disciplinas na educação à distância. Vocês vão dispôr de uma plataforma de ensino e aprendizagem, espaço virtual, com tutores à distância. Vocês têm um corpo de tutores presenciais que é fantástico. Hoje, me orgulho muito de ter esse corpo de tutores presenciais à distância, que vão estar junto com vocês no polo de apoio presencial. Vocês terão um tutor coordenador que vai acompanhar o dia a dia da vida de vocês, especialmente no primeiro semestre. Diretores de polo que estão com vocês, à disposição para ajudar em qualquer coisa. Enfim, uma série de elementos que diferem do presencial, mas que são elementos importantes. Portanto, vocês vão ter vários elementos que vão permitir, se vocês quiserem e se dedicarem, a vencer esse desafio. Mas tem uma coisa que só depende de vocês, que é a dedicação, é o empenho. E, por favor, dediquem-se. Façam o que se puderem fazer para vencer esse desafio e, enfim, obter esse título e essa competência, que é ter se formado em uma universidade pública das melhores universidades que tem no país. Nós temos agora um ano pela frente, onde algumas coisas estão equacionadas, que não estavam no ano passado. Então, nós esperamos que seja um ano melhor. Vamos torcer. Eu gostaria de expressar o nosso agradecimento não apenas aos tutores, aos professores das universidades, aos diretores dos nossos polos, ou seja, membros ativos do processo acadêmico, mas também aos servidores da Fundação CCERG, aos servidores das universidades e também à equipe das universidades, os reitores, os quadros administrativos. Queria agradecer muito a parceria, a prefeitura que nos brinda, porque é a prefeitura que mantém o polo, que participa ativamente do processo, discutindo alguns detalhes que se fazem necessários. Enfim, muito obrigado aos prefeitos municipais e cumprimento àqueles que entram nesse momento. Portanto, muito obrigado a todos os prefeitos, secretários de educação, membros da comunidade pública municipal. Quero agradecer também, de uma maneira muito especial, o Ministério da Educação na pessoa do ministro, na pessoa do presidente da CAPES e do diretor da Universidade Aberta do Brasil na CAPES, que tem apoiado, mesmo nesse tempo de crise, nós não tivemos nenhuma interrupção no apoio que a CAPES veio oferecendo aos nossos cursos de graduação. Isso é fundamental, a parte importante do processo. Quero também agradecer ao governo do Estado, da pessoa do governador, da pessoa do secretário de Ciência e Tecnologia, que são apaixonados por esse processo. Eu termino expressando mais uma vez o nosso prazer, a nossa satisfação de recebê-los como alunos do consórcio CEDERG, desejando a vocês todo sucesso. Muito obrigado. 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 Obrigado.